Olá, estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu estava com saudades. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra, estão lembrados? E quero, antes de iniciarmos a nossa aula, relembrar aqueles cuidados com a nossa saúde. Vamos lá? Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Fique em casa, preserve a sua saúde. Se precisar sair, não deixe de usar a máscara e evite aglomerações. Combinado? Na aula de hoje, você vai precisar dos seus materiais do dia a dia. Caderno, lápis, borracha e apontador. Então, nós vamos já anotar as informações da aula de hoje. Coloque a data, aula e a disciplina, língua portuguesa. Um tempinho para você fazer esse registro. Tudo devidamente registrado? Então, vamos iniciar a nossa aula. E aí, estão curiosos para saber qual é o tema dessa sequência de aulas que vamos iniciar agora? Vamos descobrir o tema dessas aulas? Então, o que será que tem atrás deste ponto de interrogação que você está vendo aí na tela? Ah, eu vou dar uma pista para você, para ajudar você a pensar no que pode ser o tema da nossa aula. A pista é personagem de um clássico conto infantil. Isso mesmo! Nas nossas aulas, vamos ter como tema um personagem de contos clássicos. Pense em aqueles contos que começam com era, uma vez. Você já deve ter ouvido falar desse personagem. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar e registrar no seu caderno uma hipótese. Um personagem que você acha, que você lembra dos contos clássicos, que você acha que pode ser tema da nossa aula. E registre aí no seu caderno. Se você quiser, pode registrar mais de uma opção. E depois nós vamos fazer mais uma dinâmica e você pode ir eliminando essas hipóteses que você levantar. Certo? Então, um tempinho para você fazer esse registro no caderno. Então, vamos lá. Registrou o personagem que você acha que será tema da nossa sequência de aulas? E essa caixinha aqui do meu lado chamou sua atenção? Nessa caixinha eu tenho o personagem tema das nossas aulas escondido. E eu vou revelar pouco a pouco e você vai pensando se essa hipótese que você registrou aí no seu caderno combina com o que você está vendo dentro da caixa. Vamos começar? Pra isso eu vou girar roletas, uma roleta de cores que vai indicar qual a cor que eu devo tirar. E aí em casa você fica na torcida pra cor que você quer que eu tire. Vamos lá? Então veja. Nós vamos girar a primeira roleta. Atenção! Que cor será que nós vamos ter que tirar agora? A roleta está parando e nós vamos tirar a cor preta. Isso mesmo, vamos tirar preto. Vocês viram que tem duas tiras pretas aqui? Vou tirar primeiro essa aqui de baixo. O que será que está escondido? Você já está vendo alguma coisa? Parece que tem uma florzinha ali, uma graminha. Não ajudou muito, não é mesmo? Tem mais uma tira preta aqui em cima. Vou tirar. E aí, você já consegue ver mais alguma coisa? Ainda está difícil, não é mesmo? Vamos girar a segunda roleta então? Que cor será? Acompanhe. Faça a sua torcida aí. Que cor que você quer que saia agora? Vamos ver. Nós vamos tirar agora a cor. Atenção! Parou no verde. Então, nós vamos tirar agora o verde. O que será que eu tenho aqui? Verde. Olha só. Já apareceu aqui uma roupinha desse personagem. Será que esse personagem é um ser humano? Ou é um objeto? Ou quem sabe um animal? Ai, professora, mais animal de roupa? Lembrem-se que na literatura infantil, né? Na literatura, tudo é permitido. Então, pode ser que seja, sim, um objeto, um animal, esse personagem. Mas ainda não conseguimos identificar qual é. Vamos abrir então mais uma tira? Vamos revelar na roleta qual a cor que nós vamos tirar agora? Acompanhem lá. Atenção! Qual será a cor que vamos ter que tirar agora? Torçam aí em casa. Vamos tirar o... Amarelo. Isso mesmo. Eu acho que agora vai facilitar um pouquinho mais. Vejam aqui. Vou tirar então o amarelo. Olha só. Apareceu ali os sapatinhos, a perninha, tem um vestido. Essa cor de roupa de personagem já está te lembrando algum personagem de conto clássico? Será que é esse que você registrou no seu caderno? Estamos quase lá, ainda temos três tiras. Então, vamos continuar girando as roletas. Vamos lá para o quarto sorteio. Fiquem na torcida. Que cor que você quer que saia agora? Atenção! A roleta está parando. E nós vamos tirar agora... Agora... Quase ficou no vermelho, mas saiu... Laranja! Então, vamos tirar o laranja. Veja aqui. Eu acho que agora vai dar uma facilitada para nós. Tirando a tira laranja. Olha só! Os olhos do personagem. Que personagem é esse? Eu acho que você aí em casa já tem quase certeza de quem é. Temos apenas duas cores. O azul e o vermelho. Qual será? Vamos lá para mais um sorteio? A roleta vai indicar que teremos que tirar a cor... Será que é o azul? Será que é o vermelho agora? É o azul. Isso mesmo. Então, agora eu vou tirar o azul. Olha só! Quase totalmente revelado o nosso personagem, mas você aí em casa já deve saber quem é, não é mesmo? Olha esses cabelos, essa roupa... Será que combina com o personagem que você tinha pensado primeiro? E agora a gente vai fazer o sorteio da última roleta só para se certificar, né? Vamos ver se ela vai indicar que a gente tem que tirar o vermelho mesmo. Vamos lá? Sexto sorteio, então. E a roleta vai indicar que temos que tirar a cor... Vermelha. Certinho a nossa roleta. Então, nós vamos tirar agora a cor vermelha. E o personagem dela das nossas aulas é a Chapeuzinho Vermelho. Será que é esse personagem que você tinha escrito lá? Chapeuzinho Vermelho? Isso mesmo. Vocês lembram do conto tradicional da Chapeuzinho Vermelho? A Chapeuzinho Vermelho é uma menina que tem esse nome porque ela costuma usar sempre um capuz vermelho. Na história original, ela, a pedido da sua mãe, vai até a casa da vovó levar uma cesta de doces. Mas a mãe alerta sobre os perigos da floresta. Ela vai, no meio do caminho, ela encontra com o lobo. Isso mesmo. E ela conta ao lobo que ela está indo à casa da vovó. O lobo, muito esperto, toma outro caminho mais curto e chega primeiro à casa da vovó. Lá, ele engole a vovó e assume o lugar dela. A Chapeuzinho chega e faz para o lobo aquelas perguntas clássicas que você já conhece. Que dentes grandes você tem? Para que são essas orelhas tão grandes, não é mesmo? E o lobo acaba engolindo a Chapeuzinho também e entrando no sono profundo. Nessa história, aparece um caçador que abre a barriga do lobo e tira de lá de dentro a Chapeuzinho e a vovó. Bem, esse é o conto tradicional da Chapeuzinho Vermelho. Mas você deve saber que várias versões dessa história já foram criadas. Nas nossas aulas, nós iremos ler textos de opinião falando sobre versões da Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo, textos de opinião. Nós não vamos ler histórias da Chapeuzinho Vermelho. Mas textos de autores que falam sobre livros com versões da Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos começar? Muito bem. Acompanhe aí na sua tela a página do site onde foi extraído o texto que nós iremos ler. Esse site chama Bons Livros para Ler. Isso mesmo. Nesse site, ele foi organizado por um autor chamado Luiz Guilherme de Béau-Riper. Lembram-se que lá nas nossas aulas sobre a bicicleta, sobre a reportagem da bicicleta, que nós pensamos sobre os sites, a gente viu que alguns deles são organizados em sessões, esse também é organizado em sessões. E ele tem uma sessão chamada Bons Livrinhos. Pensando, Bons Livros para Ler é o nome do site. Bons Livrinhos, a gente já tem uma ideia de qual é o público que vai procurar aquela sessão ali para ler. Nesta sessão Bons Livrinhos, nós encontramos, quando clicamos na setinha ao lado, uma outra sessão chamada Resenhas. E é o texto que nós iremos ler nas nossas aulas. Mas, professora Alessandra, o que são resenhas? Você já ouviu falar nesse texto? Acompanhe, então, o que é uma resenha. A resenha crítica é um texto de opinião que faz comentários sobre uma obra, que pode ser um livro, um filme, uma peça teatral ou qualquer outro espetáculo. Apresenta dados da obra, título, data, gênero, autor, diretor, resumo da obra, comentários gerais sobre a obra e a opinião do autor da resenha sobre a obra. Então, isso que é uma resenha, é um texto com todas essas características. E, a partir de agora, nós vamos, então, analisar um pouquinho mais sobre essas características no texto que vamos ler. Certo? Então, acompanhem lá. Voltamos à página do site e a gente vê que nós leremos a resenha do livro Uma Chapeuzinho Vermelho. Certo? Então, é essa obra que teve um texto de resenha escrito para falar sobre ela. E é essa leitura que nós faremos a partir de agora. Combinado? Então, eu vou colocar o texto para você me acompanhar durante a leitura. Preste bastante atenção. Na sequência, nós retomaremos essa leitura. Mas, agora, vamos apenas acompanhar a leitura da professora. Combinado? Então, vamos começar. Resenha por Luiz Guilherme de Béau-Riper. Uma Chapeuzinho Vermelho. Autor Marjolaine Le Rai. Editora Companhia das Letrinhas. Tradutor Júlia Moritz Schwarz. E ilustrador Marjolaine Le Rai. Uma Chapeuzinho Vermelho foge ao conto original, no qual uma menina indefesa sai para visitar sua avó e é aterrorizada por um lobo. Nesta versão da autora e ilustradora Marjolaine Le Rai, Chapeuzinho é uma menina sabida, delicada, aparentemente indefesa. Mas que sabe se virar e enfrentar perigos com recursos próprios. A delícia dessa historinha curtinha e inocente é exatamente este contraponto. Chapeuzinho Vermelho, apesar de frágil e indefesa diante de um lobo sagaz, utiliza sua inteligência e capacidade de iludir o lobo para se livrar do perigo iminente. Esta versão, de forma lúdica, simples e divertida, apresenta uma protagonista capaz de enrolar o lobo. Ela é pega, mas ganha tempo. Trava um diálogo em que ela dá as cartas e se torna dona do jogo, saindo de vítima com muito humor. Estamos diante de uma chapeuzinho vermelho descolada, que sabe se virar e se defender de perigos quando eles surgem. Como no diálogo imperdível em que ela, abrindo a boca do lobo, diz para ele. Gente, que dentões! E o lobo responde com sua fala clássica, são para te comer. E ela retruca, decidida e destemida. Não, senhor! Ele diz, não? Ela então responde como se estivesse sem graça diante do que iria dizer. Você tem mau hálito. E dessa forma, essa chapeuzinho ganha tempo e acaba com o lobo. Moral da história. Podemos sair de algumas enrascadas da vida apenas com um pouco de bom humor e sacadas inteligentes e rápidas. Um bom aprendizado para meninos e meninas. Afinal, a vida é repleta de lobos maus e vencê-los também é possível, mesmo sendo menor que eles e mais frágeis. Fica uma sugestão descolada, com um humor sutil e irreverente, mostrando que toda história pode ser contada de uma outra forma. Data 11 de outubro de 2018. Muito bem, essa foi a resenha do livro Uma Chapeuzinho Vermelho. Já foram observando alguns itens, algumas características do que nós falamos do que é uma resenha crítica? Mas antes de retomarmos os aspectos dessa leitura, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o autor da resenha. Vejam lá. O Luiz Guilherme, que é o autor dessa resenha, ele é carioca e sociólogo, com pós-graduação em urbanismo e mestrado em comunicação social. Desde cedo, seu perfil eclético e seus interesses por diferentes linhas de pensamento e áreas de expressão cultural o encaminharam para o campo das ciências sociais, transformando-o em um leitor compulsivo. Após 12 anos como livreiro, passou a se dedicar ao Bons Livros para Ler, seu projeto pessoal, iniciado em 2010 como um blog e ampliado para a plataforma de site em 2016. Então, essa é um pouquinho da trajetória do Luiz Guilherme. Ele contando, ele se define como um leitor compulsivo. Então, ele acabou criando esse site para mostrar um pouquinho da sua paixão pela leitura e fazer recomendações de livros para ler. Muito bem. Agora, nós vamos retomar a leitura do texto e vamos fazer alguns registros. Para isso, você vai construir no seu caderno uma tabela igual a que eu vou colocar na tela para você ver. Atenção, a tabela é essa. Você tem que construir essa tabela no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Para cada item que você está vendo na tabela, deixe cerca de duas ou três linhas para que você possa registrar as informações durante a nossa leitura. Vejam que o autor da resenha, eu já escrevi o nome, Luiz Guilherme de B. R. P. Então, essa informação você já pode acrescentar na tabela. Certo? Então, um tempo para você registrar a tabela no caderno e a gente já retoma o texto. Música Música Tabela feita no caderno. Então, agora nós vamos retomar a leitura da resenha. Eu vou falando durante essa leitura, vou mostrando para você o que você deve registrar na tabela. Você vai fazendo esses registros e lá no final da nossa leitura eu disponibilizo um outro tempo para você conferir e fazer algum registro que eventualmente você tenha deixado incompleto. Combinado? Então, vamos começar. Então, vamos começar. Atenção. Nós falamos que lá no comecinho que a resenha crítica é um texto de opinião, que faz comentários sobre uma obra, que pode ser um livro, um filme, uma peça teatral ou qualquer outro espetáculo. Então, a nossa resenha é de um livro, que é o livro Uma Chapeuzinho Vermelho, certo? Outro aspecto que nós consideramos, nessa resenha tem os dados da obra, o título, a data, o gênero, o autor e o diretor. Então, você vê aí na sua tela que nós temos a imagem do site, né? Da página do site e eu vou destacar para você onde estão essas informações. Lá no site tem a capa do livro, a foto da capa do livro e essas informações. No texto que eu li para vocês, eu fiz uma disposição diferente, que foi essa que você está vendo na sua tela. Eu coloquei as informações ali no cantinho. Então, as informações que você vai colocar lá na sua tabela são o nome do livro, não é mesmo? Que é Uma Chapeuzinho Vermelho, vai escrever também o nome da autora, que é a Marjolaine Leray e a editora, que é a Companhia das Letrinhas. Nesse momento, você não precisa colocar quem traduziu, apenas o nome do livro, Uma Chapeuzinho Vermelho, a autora e ilustradora, que é a Marjolaine Leray e a editora, que é a Companhia das Letrinhas, certo? Lembre-se que no final eu vou retomar tudo isso com você. Vamos ao próximo? Aí vem o resumo da obra. Observe aí na tela. Neste trecho, nós temos a obra resumida. Muito bem. Você observou que aí eu destaquei que nesse trecho do texto nós temos o resumo da obra. Vejam, eu trouxe o texto organizado num cartaz aqui para que você visualize ele inteiro. Não se preocupe com a leitura do texto em si. Agora nós estamos pensando apenas na organização dessa resenha, certo? Então, no resumo da obra, nesta resenha, o autor já vai fazendo uma avaliação, ele vai apresentando a personagem. Então, aqui do segundo ao sexto parágrafo, ele resume a obra e já avalia. Dá características da Chapeuzinho, fala da história, que é uma história curtinha e inocente. E ele apresenta um pedacinho da história lá do livro, uma Chapeuzinho vermelho. Ele fala um pouquinho sobre os personagens e reproduz o diálogo que tem entre o lobo e a Chapeuzinho lá no livro. E ele dá uma dica, diz que a Chapeuzinho ganha tempo e se livra do lobo, mas não conta o final. Isso é muito importante numa resenha, porque o objetivo do autor da resenha é que o leitor leia aquela obra que ele está avaliando. Então, ele não pode contar o final. Então, isso nós vemos organizado aqui neste pedaço do texto, do segundo ao sexto parágrafo. Então, aí na sua tabela, você vai registrar apenas resumidamente essa ideia de como é resumida a obra. Então, escreva aqui, o autor coloca uma Chapeuzinho com qualidades diferentes da história clássica, da história tradicional e que consegue se livrar do lobo. Certo? É isso que você vai anotar aí na sua tabela. Uma Chapeuzinho com qualidades diferentes da história clássica e consegue se livrar do lobo. Certo? Lembre-se, depois iremos retomar a tabela. Vamos continuar então. Outra questão que nós abordamos na resenha são os comentários gerais sobre a obra. E isso nós vemos neste trecho aqui. Neste parágrafo aqui, o autor da resenha faz uns comentários, onde ele fala sobre ensinamentos que a leitura desta obra proporciona. Então, na sua tabela, você registra que o autor faz considerações sobre possíveis aprendizagens com essa leitura. Certo? Porque ele falou aqui da moral da história, né? Do que é possível aprender. Outra característica é a opinião do autor da resenha sobre a obra. E isso é muito importante, afinal, é uma resenha crítica. Então, o autor, ele já foi desenvolvendo suas opiniões, porque ele fala da Chapeuzinho, fala que a história é curtinha, é inocente. Ou seja, ele já está dando uma opinião. Mas aqui no final, ele fala mais explicitamente qual é a sua opinião sobre a obra. Então, aqui, onde começa com a final, ele vai falando disso e vai usando algumas palavras. Agora, observe aí na sua tela as palavras que eu vou destacar. Descolada e com humor sutil e irreverente. Então, utilizando essas palavras, ele expressa a opinião. E são essas palavras, esse trechinho que você pode registrar na sua tabela que identifica a opinião do autor. Combinado? Agora, nós vamos retomar, então. Veja aí na tela a tabela toda completa. Eu vou dar um tempo pra você analisar os registros que você fez. Ver se você precisa acrescentar mais alguma coisa, se você precisa alterar. E já, já a gente dá continuidade à nossa aula. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Naquelas obras que foram avaliadas. Então se a pessoa quer assistir um filme, ela vai ler a resenha de um filme para saber a opinião de outras pessoas sobre aquele filme, para ver se ela também se interessa por assistir o filme. Assim como o livro. Nós costumamos valorizar muito a opinião de outras pessoas. Até quando alguém come algum prato diferente e fala para a gente, ah, experimenta que você vai gostar. A gente está considerando a opinião de outra pessoa. Então isso é muito comum também quando a gente quer ler um livro, assistir um filme, uma peça teatral, a gente ir buscar a opinião dos outros sobre aquilo que nós estamos interessados. E nem sempre apenas a avaliação positiva chama a nossa atenção. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não como isso porque eu não gosto. E você sente mais curiosidade ainda em experimentar aquilo para saber se você concorda com a opinião do outro. E assim é com a resenha do livro. Então as crianças que querem ler esse livro, elas vão buscar a leitura dessa resenha para saber a opinião. E também adultos que queiram de repente ler esse livro para outras crianças, saber se esse livro é bem avaliado ou não. Certo? Agora nós vamos realizar um quiz. O quiz da resenha. E como é que você vai fazer o registro desse quiz no seu caderno? Você vai colocar o número da questão e a letra correspondente à resposta correta. Combinado? Você já está habituado a fazer esse tipo de atividade, não é mesmo? Então nós podemos começar. Atenção! Vamos à primeira pergunta do nosso quiz. Número 1. Uma chapeuzinho vermelho foge ao conto original no qual uma menina indefesa sai para visitar sua avó e é aterrorizada por um lobo. Neste trecho, qual das alternativas expressa melhor o sentido do termo destacado? Alternativa A. Escapar. B. Afastar. C. Passar depressa. E D. Retirar. Então pensa, a palavra foge, aí neste trecho do texto. Qual é o sentido mais adequado a ela? Anota no seu caderno que eu já volto para conferir. Vamos lá. Música Música Se inscreva no canal. E a resposta correta é letra B. Foge tem o sentido de afastar neste trecho. Todas as outras alternativas, escapar, retirar e passar depressa, são sentidos para a palavra foge. Mas neste trecho do texto, ela significa afastar. Vamos à questão número 2. Nesta versão da autora e ilustradora Marjolaine Leray, Chapeuzinho é uma menina sabida, delicada, aparentemente indefesa, mas que sabe se virar e enfrentar perigos com recursos próprios. Qual das alternativas abaixo explica a expressão em destaque no trecho acima? Então, a expressão recursos próprios, o que significa? Letra A. Nesta versão, Chapeuzinho não precisa da ajuda do caçador para se livrar do lobo, pois utiliza estratégias próprias. Ou é a letra B. Nesta versão, Chapeuzinho utiliza bens pessoais, recursos financeiros para enfrentar os perigos. Pensa e responda no seu caderno. Pensa e responda no seu caderno. Conferindo sua resposta, então, número 2, alternativa A. Recursos próprios significa que ela não precisou da ajuda do caçador, como lá no conto original. Recursos próprios também tem o sentido de recursos financeiros, mas não é o caso neste trecho do texto. Atenção, questão número 3. A delícia dessa historinha cortinha e inocente é exatamente este contraponto. O chapeuzinho vermelho, apesar de frágil e indefesa diante de um lobo sagaz, utiliza sua inteligência e capacidade de iludir o lobo para se livrar do perigo iminente. Neste trecho, uma das características atribuídas à história é... Letra A, indefesa, letra B, frágil, letra C, sagaz e letra D, inocente. Tempo para sua resposta. E aí Se inscreva no canal. E a resposta para a número 3 é letra D. E indefesa e frágil são características da chapeuzinho. Sagaz é característica do lobo. Então a historinha é que é curtinha e inocente. Questão número 4. Esta versão, de forma lúdica, simples e divertida, apresenta uma protagonista capaz de enrolar o lobo. Nesse trecho, a palavra em destaque significa... Letra A, dar forma de rolo. Letra B, embrulhar. Letra C, enganar. Letra D, agasalhar. Hora do seu registro. Música Vamos conferir? A resposta do número 4 é a letra C. Enrolar tem o sentido de enganar. Assim como lá na primeira questão que nós refletimos sobre o significado da palavra, enrolar também tem todos esses significados das outras alternativas. Mas não nesse contexto do texto que nós lemos. Enrolar, dar forma de rolo, quando eu falo vou enrolar a massa do bolo para fazer um rocambole. Vou enrolar o presente num papel bem bonito, no sentido de embrulhar. Ou no inverno eu gosto de me enrolar nas cobertas. Tem o sentido de agasalhar. Mas enrolar na resenha significa enganar. Vamos à próxima questão? Número 5. Trava um diálogo em que ela dá as cartas e se torna dona do jogo, saindo de vítima com muito humor. Nesse trecho, para manter o sentido do texto, a expressão em destaque poderia ser substituída por. Então, essas palavras em vermelho, essas expressões, por qual das alternativas você poderia substituir? Letra A, comanda a situação. Letra B, doa cartas de um jogo que possui. Ou letra C, brinca de jogo de cartas. Pense e responda no caderno. Pense e responda no caderno. Pense e responda no caderno. Vamos conferir? Letra A, significa comanda a situação. Essas expressões que foram utilizadas nesse trecho, a gente vai fazer umas reflexões a mais sobre elas na próxima aula, certo? Questão 6. Estamos diante de uma chapeuzinho vermelho descolada. Fica uma sugestão descolada com humor sutil e irreverente, mostrando que toda a história pode ser contada de uma outra forma. Nos trechos 1 e 2, a palavra descolada significa respectivamente letra A, esperta e desgrudada, letra B, separada, diferenciada, letra C, esperta, diferenciada ou letra D, popular, desapegada. Tempo para você pensar e registrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, nestes dois trechos do texto, a palavra descolada foi utilizada com sentidos diferentes e a alternativa correta é letra C, significa esperta no trecho 1 e diferenciada no trecho 2. Vamos à última questão do nosso pês. Chapeuzinho vermelho, apesar de frágil e indefesa diante de um lobo sagaz, utiliza sua inteligência e capacidade de iludir o lobo para se livrar do perigo iminente. Nesse trecho, a palavra em destaque dá ideia de A, adição, B, intensidade, C, afirmação e D, oposição. Então, registra a resposta no caderno. A, adição, B, intensidade, C, afirmação e D, oposição. A, adição, B, intensidade, C, afirmação e D, oposição. Muito bem, vamos conferir a resposta da número 7 e é a alternativa D. A palavra apesar nos dá uma ideia de oposição. A chapeuzinho é frágil, indefesa, mas em oposição a isso ela consegue elaborar estratégias e se livrar do lobo. Vamos agora conferir então como ficaram os seus registros do quiz no caderno? Atenção, anota bem certinho, confere bem certinho porque você vai utilizar esses registros na próxima aula. Então, número 1 ficou letra B, número 2 letra A, número 3 D, 4 C, 5 A, 6 C e 7 D. Foi um prazer estar aqui com vocês, lendo essa resenha, refletindo e na próxima aula tem mais. Então, fiquem bem crianças e até a próxima aula.